Pode parecer uma ideia um pouco difícil, uma ideia um pouco adversa, mas o que acontece? Algumas situações, ou é uma questão de sobrevivência, ou é uma questão de alto fator emocional, você está com muita raiva, passou por umas coisas para você ver como é que vai conseguir sair normalmente. É o que eu digo, um soco, você precisa socar muito uma pessoa, às vezes, para poder cessar uma agressão, bater muito, bater em pontos vitais. Muitas vezes você vai cair numa lesão corporal grave, às vezes você deu uma facadinha no rosto da pessoa, não é uma lesão vital, porém você cessa uma agressão, certo? Uma lesão corporal simples, um agravante, um agravante na faca, certo? Mas é uma lesão corporal simples, você só cortou o rosto, só cortou o nariz, acima da...